1, 2, 3, 4, perna direita, 1, 2, vou transferir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perna direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha por cima do ombro, 7, 8, com a caia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, Obrigado.